Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu tenho novos carros no Minecraft e eu quero construir uma garagem pra eles. Um dos meus novos carros é essa Lamborghini, olha só que carro fantástico. E até aqui atrás tem a placa de Youtuber, que no caso sou eu. Esse aí é o carro dos Youtubers, vamos entrar nele. Ih, o que aconteceu? Não, pera aí, eu não consegui entrar, vamos entrar aqui. Ah, agora sim, olha só que interiorzão galera, só que tá cheio de grama, deixa eu tirar essa grama daqui. Nossa, ali tem o painel, ele tá na marcha neutro, deixa eu colocar pra andar e não mudou, continua em N. Mas olha só que carro fantástico galera, só que aqui eu não tenho estrada, então eu transformei isso aqui num carro off-road, num carro fora de estrada. Pra eu não ficar fazendo rali com essa Lamborghini, eu preciso construir uma garagem, preciso construir uma estrada e algumas coisas pra ter os meus carros. Mas antes da gente começar a construir essas coisas, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, add-ons e muitas coisas de Minecraft. Aqui no meu inventário eu tenho todos os meus carros e até que tem uma bomba, pra que serve uma bomba? Quer dizer, eu sei que ela serve pra explodir, mas por que ela tá no meio dos meus carros? Isso é muito perigoso, eu não quero explodir eles. Não, 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 não galera, eu vou levar essa bomba pra longe daqui, eu vou explodir esses porcos. Como é que eu uso ela? Ah, eu acho que é uma bomba que não funciona galera, é uma bomba que não explode. Porco, pega esse presente pra ti, fica com essa bomba, guarda ela pra mim, porque agora eu vou construir minha garagem. A ideia de garagem que eu tenho é fazer uma garagem de diamante e uma garagem de terra. A garagem de diamante vai pra guardar os meus carros super esportivos, tipo essa Lamborghini. Só que eu também tenho alguns veículos que são muito ruins, tipo essa motinho aqui, essa aqui não merece uma garagem de diamante. Pra essa motinho, eu vou construir uma garagem de terra. É galera, a terra tá mais que suficiente pra essa motinho, é só a gente pegar assim, uns blocos de terra aqui no chão, pegar esse aí. E aí, construir a garagem ao redor dela, assim mesmo. Eu não vou gastar diamantes pra uma moto dessas. Olha só, tem uns carros bem legais aqui, tipo esse carro antigo. Vejam que beleza galera, um carro, um Ford de 1920 por aí, 1930. Olha só o interior dele, só que eu entrei no lugar do passageiro. Vamos ir no lugar aqui ó, do motorista e dirigir esse carro. E galera, ele é bem lento, ele é bem mais lento que a Lamborghini, mas é um carro estiloso. E aí, qual garagem vocês acham que esse carro merece? Será que ele merece a garagem de diamante ou a garagem de terra? Diga aí nos comentários o que vocês acham. Vamos lá, vamos tentar escolher o lugar onde eu vou fazer minha garagem. Eu vou primeiro tirar essa Lamborghini daqui. Sai Lamborghini, sai, sai daí! Ah, consegui, consegui, peguei ela pro meu inventário. E o que eu quero fazer é deixar toda essa região plana. Ah, aquela motinho também galera, essa motinha eu posso tirar daqui, vamos levá-la embora. Fica aí, moto! Beleza! Pra deixar isso plano, eu acho que eu vou usar comandos mesmo. Eu vou pegar a posição desse bloco e eu vou escrever barra fio 85 67 150. E aí, nós vamos pegar a localização de outro bloco, sei lá, pode ser essa terra aqui embaixo. E vamos escrever de novo as coordenadas. 151, 66, 232. E o bloco que a gente quer colocar, no caso, é o bloco de grama. Isso aí, vou confirmar. Ah, deu errado! É que eu acho que era só grass. Só grass é o bloco de grama. Beleza, agora deu. E olha só galera, tá tudo plano. É aqui onde eu vou construir a minha garagem. E eu não sei porquê, aquele calhambé que ali ficou pulando. Ele tá bem loucão, deixa eu tirar ele daqui. Sai, sai, vamos lá calhambé que... Vamos ir naquela região plana que aí tu não vai ficar bugado. Beleza, aqui sim galera, perfeito. Deixa eu estacionar ele aqui. Para, para, por que eu não consigo fazer ele parar? Ah, ele demora um tempão pra parar galera. Agora sim, consegui. Vai, vai, fica aí, fica aí calhambé que... Eu tô apertando pra frente e ele não para. Beleza, beleza, parou. Vou deixar ele aí, também vou deixar aqui a minha Lamborghini. E a minha motinha galera, vamos deixar a motoca aí. Ah, eu até poderia pintar ela de uma cor, vamos pintar de verde. Para isso eu vou pegar aqui no meu inventário uma lata de spray. E eu vou pegar o corante verde. É... green? Não, verde. Ah, esse aí. Aí é só eu levar isso numa bancada de trabalho, colocar o spray e a tinta verde. E pintar a minha moto. Olha só galera, agora sim. Beleza, agora eu quero construir minha garagem. Primeiro a garagem de terra. Nós vamos fazer ela aqui. Tem uma árvore que ficou aqui pra fora da grama. Deixa eu tirar essa árvore. O tamanho da garagem a gente tem que medir pelo tamanho dos carros. Eles têm quatro blocos de largura. Então vamos fazer as garagens com pelo menos seis por dentro. Não é pra crescer grama em cima dessa terra. Aí galera, a gente faz com um, dois, três, quatro, cinco... Não, pera aí. Eu tinha que ter contado esse também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Aí a gente vem pra cá. De lateral, os carros geralmente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos fazer com oito. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Agora sim, essa aí é a estrutura da minha garagem. Aqui eu tenho que vai ser a garagem de terra e do lado dela vai ser a garagem de diamantes. O que eu tenho que pensar ainda é a altura da nossa garagem. Eu não quero fazer ela tão baixa, mas também não pode ser muito alta. Não pode ser uma garagem de caminhão. Eu acho que a gente faz assim, ó. Um portão de quatro por quatro, quatro embaixo e quatro em cima vai ficar legal. Então, o teto dela vai ser aqui e desse outro lado na garagem de diamantes também. O teto vai ser nessa altura. Perfeito. Olha só. Então, só vou terminar de subir as paredes. A de terra tá feita. Vamos subir as paredes da casa de diamantes também. Beleza. Assim tá perfeito. E o teto, eu acho que a gente faz rente aqui ao fim do portão. Vocês já vão entender por que eu tô fazendo assim. Claro que do lado de fora ainda dá pra colocar um acabamento aqui em cima. Mas, pro lado de dentro, fica assim. Vamos fazer a mesma coisa na casa de terra. Ah, galera. E o chão? O chão dessas garagens é muito importante porque vão ter veículos que vão entrar ali. Não pode ser qualquer chão. Ih, já nasceu mobs. Eu ouvi barulho de esqueleto. Cadê o esqueleto? Eu ouvi barulho. Galinha, eu tô ouvindo barulho de esqueleto. Vai caçar ele. Será que tem uma caverna aqui embaixo? Ou alguma coisa assim? Esqueleto, tem algum esqueleto aí? Vamos ver aqui embaixo. Ih, tem um buraco aqui. E por isso, o esqueleto deve ter aparecido aqui em algum lugar. Um bloco que eu acho que ficaria legal pro chão da garagem é o andesito polido. Se eu colocar ele aqui, vocês vão ver que ele é bem no estilo de chão de garagem. Não pode ser terra. Porque grama vai crescer na terra e não vai combinar com a casa. Olha só. Interessante. Bem interessante esse chão. Acho que é assim que a gente vai fazer mesmo. Ficou bonito, galera. Ficou bonito. Então vai... Ah, um creeper. Um creeper na minha casa. Sai da minha garagem, creeper. Sai da minha garagem. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma espada de diamante. E eu vou mudar o meu modo de jogo pro modo sobrevivência. Pra atacar esse creeper. Toma a espadada e não explode minha casa. Não explode ela. Espadada no creeper. Marre. Beleza. Beleza. Me livrei desse creeper maldito. Agora sim, eu posso colocar o chão da minha garagem em paz. Galera, eu tenho no meu inventário uma porta especial pra garagem. Ela se chama porta de garagem. Óbvio. Esse bloco de porta de garagem, a gente coloca assim e ele vai criando um portão. Vocês podem ver que ele vai ficando diferente a cada bloco que a gente coloca. Porque essa janela sempre vai ficar na parte de cima do portão. Que não é uma garagem real. Assim. Perfeito. E agora, eu acho que isso aqui pode ser acionado com redstone pra abrir e fechar. Então eu vou pegar uma alavanca de redstone. Ou talvez um botão. O que será que fica melhor? Vamos ver. Talvez se eu colocar o botão aqui e apertar esse botão. Nossa. Que coisa bonita, galera. Tá. E agora se eu colocar outro botão aqui desse lado e mandar fechar. Nossa, ela fecha. Olha só. É, tem que ser o botão. O botão funciona muito melhor que a alavanca nesse caso. Mas galera, eu não sabia que isso aqui era tão bonito. Olha que coisa perfeita. Aí eu saio, aperto o botão e fecho a porta. Que incrível. Ah não, vamos fazer a mesma coisa desse outro lado na garagem de terra. Galera, isso aqui vai ficar muito bom. Olha só. Botão aqui. Abri o portão. E agora, botão do lado de dentro. Pra eu me fechar aqui dentro. Perfeito. Ah, claro que eu preciso de algumas tochas pra iluminar. Porque essas casas aqui estão muito escuras por dentro. Aí meus carros vão ficar cheios de creepers e esqueletos. Vamos lá na outra garagem, a garagem de diamantes. E também vamos iluminar ela. Eu não quero nenhum mob pegando meus diamantes. E aqui na frente eu acho que também eu posso colocar algumas tochas. Beleza, tá legal. O que eu poderia fazer de acabamento nessas garagens é talvez colocar um negócio assim no telhado. E dar uma volta completa. Talvez assim. Eu acho que até que ficou legal. Gostei. Gostei. Interessante. Vamos fazer a mesma coisa desse outro lado. Na casa de diamantes. Na garagem de diamantes. E agora sim estão prontas as nossas construções. Garagem de terra versus garagem de diamantes. Primeiro carro que eu vou pegar é a Lamborghini. Pra guardar na garagem de diamantes. Vamos lá. Lamborghini. O melhor carro de todos. Só dá uma manobrada aqui. Para, para Lamborghini. Para, para. Ela tá atravessando as árvores. Volta lá pra minha garagem. É, galera. Não é fácil manobrar esses carros. Vamos tentar agora ir de ré pra eu entrar lá na garagem. E quando eu chegar lá dentro, eu tenho que parar. Como é que eu faço pra parar? Ah, eu tenho que apertar espaço. Espaço é o melhor jeito de ter um freio aqui. Não, não. Vai raspar ali na parede. Pera aí. Pera aí. Ai, ai. Bati. Mas calma aí. Tô alinhando. Alinhando com os blocos. E beleza. Estacionei. Não. Para quieto, carro. Volta pra trás, carro. Volta pra trás. Aê, agora sim. É só eu descer da minha Lamborghini. Não, não. Não vai embora. Não sai da minha garagem. O carro tá indo embora, galera. Para, para, para. Não sai. Eu acho que eu esqueci de puxar o freio de mão. Por isso que ela começou a andar. Sempre que vocês forem estacionar, puxem o freio de mão. Só primeiro eu preciso ir um pouco mais pra trás. Já que ela foi pra frente. Talvez aqui. Beleza. Agora para, carro. Para. Porque as rodas dela ainda estão girando. Cadê o freio de mão? Onde fica o freio de mão desse negócio? Eu acho que é por botão. Ah, mas tudo bem. Vamos sair e ver o que acontece. Não. Tá indo embora de novo. E eu acho que a Lamborghini não gostou da garagem de diamantes. Vamos parar ela aí. Desce. Ah. Qual é o botão que eu tenho que apertar pra ter o freio de mão? Vamos dar uma olhada aqui. Atirar armas dos veículos. Vê. Será que o meu carro tem arma? Ai, se eu apertar cá, as portas devem abrir. Essa aqui não tá abrindo. Não sei porquê. 22 anos depois. Mas então o que eu vou fazer é deixar minha Lamborghini assim. Agora sim eu posso fechar esse portão sem ela vir pra frente. Perfeito, galera. Tá guardada. Outro carro que eu quero guardar é aquele calhambé que ali é esse Ford de 1930. Eu acho que ele também merece uma garagem de diamantes. Porque é uma relíquia isso aqui. Para de ir pra trás. Mas vamos pra frente. Sempre pra frente. Aí, galera. Eu tenho que chegar do lado desse botão e tentar abrir ele. Perfeito. Próxima meta é fazer um controle emoto pra esse portão. E vamos tentar manobrar. Vamos tentar entrar na garagem. Para, para, carro. Para, para. Aí, agora vai pra frente. Na calma. Assim, entrou. E agora vamos dar uma virada. Assim, acho que tá perfeito. Desci. Não. Não. Fica aí, carro. Não vai embora. Acho que eu construí minha garagem muito apertada, galera. Calma. Então vamos virar pra cá. Assim, carro. Assim. Beleza. Fica aí que eu vou fechar esse portão. Tá, meio que um bateu no outro, mas tá funcionando. E aqui do lado, na casa de terra, vai aquela moto. Só que eu não sei por que eu tô escutando tanto barulho de mobs. Calma aí, galera. Eu vou mudar meu modo de jogo pro modo spectator. E vamos dar uma olhada aqui embaixo. Ah, estão aqui os safados. Estão se escondendo. Não, mas isso não vai ficar assim. Eu vou iluminar tudo aqui embaixo. Eu que deixei esse buraco aí. Que fez as criaturas ruins aparecerem. E agora eu vou aniquilar todos. Mudando meu modo de jogo pro modo pacífico. Pronto. E agora sim, eu posso voltar pro modo normal. Que eles não vão mais aparecer aqui embaixo. Porque tá tudo iluminado. Como eu tava dizendo, nessa garagem de terra, eu quero guardar a minha motoca. Vamos então levar ela lá. Essa aqui é bem boa de dirigir. Ela é melhor até de dirigir do que as Lamborghinis. Eu acho que é ela que merecia a garagem de diamantes. A gente pode estacionar aqui numa boa assim e ir embora. Tchau, garagem. Fecha, portão. Beleza. Nossos veículos estão guardados. Mas não são só esses veículos que a gente tem hoje. Eu tenho também outros carros como esse Bugatti. Olha só, galera. Esse não tem placa de youtuber. Esse é a placa. É 1991. Mas vejam que coisa bonita. Veja o interior dele. Ah, eu quero acelerar esse carro super esportivo. Olha a velocidade dele. Agora para, carro. Oh, até faz drift, galera. Pera aí. Deixa eu pegar uma velocidade assim e fazer um drift aqui. Não, ainda não peguei velocidade suficiente. Mais uma vez, vamos aqui e pá, fazer um drift. Porsche 911. Nossa, esse carro é muito bonito, galera. Rolls Royce. E um Mercedes que abre as portas para cima, que nem uma gaivota. E também uma outra Lamborghini com uma cor mais chamativa. E uma Ferrari, galera. Uma Ferrari. Vamos colocar todos esses carros aqui. Primeiro, a Ferrari. Ferrari preta, bonitona. Tem essa outra Ferrari, que é uma Ferrari mais antiga. Mas eu gosto muito desse modelo também. Tem a Lamborghini. Olha só, galera. Que cor fantástica. Ah, eu não olhei a placa. Alguma tem placa de youtuber? Essa não. Essa aqui também não. E essa aqui também não. A minha Lamborghini amarela tem placa de youtuber. Deixa eu ver se ela ainda está aí. De boa, está aí. Só deu um pequeno acidente aqui. Mas nada que uma lavagem não resolva. Depois eu vou lavar meu carro. Vai estar tudo resolvido. Aqui tem o Porsche, galera. Nossa, esse também é muito bonito. Ah, eu tenho que andar no Porsche. Esse carro sim é um sonho. Eu só não sei por que as rodas dele não giram. Que coisa bizarra. Parece que ele está deslizando na grama. E olha aqui atrás. É um 911S. Se eu olhar em primeira pessoa, dá para ver ali um mapa. Tem um GPS. Que interessante. Para, carro. Para, para que esse aqui está esquisito. As rodas dele não giram. Acho que estão travadas. Tem também outro Porsche. Que nem aquele. Só que ele é todo pintado. Ele é para corrida. Esse aqui. Será que esse é o 911S também? Ou ele é um pouco diferente? Boa pergunta, galera. Se vocês sabem qual é esse modelo, digam aí. Eu estou achando que é o 911S mesmo. Só todo pintado. Ou será que não? Aqui atrás ele é diferente. Não está diferente. É outro modelo. E aqui tem o Rolls Royce. Nossa, galera. Só que ele podia ter uma cor mais legal. Tem os Rolls Royce que são azuis. Azul escuro. Fica muito legal nesse carro. Vamos entrar. Nossa. Olha o interiorzão dele. Esse sim é o carro de magnata. Vamos estacionar ele aqui na minha garagem de diamante também. Porque esse aqui merece. Se ele couber ainda na garagem de diamante. Eu já tenho muitos carros ali dentro. Mas eu acho que cabe mais um tranquilo. Deixa ele aí mesmo. Vai tudo um em cima do outro. Tudo empilhado. Fecha o portão. Aí, agora nenhum carro vai fugir. Ah, e esse Mercedes que abre as portas para cima. Como é que eu faço para abrir as portas? Será que é com K? Eu tenho que apertar K? Talvez se eu estiver dentro do carro e apertar K... Ah, abriu as portas! Olha só, agora eu vou sair. Vejam que legal as portas que abrem para cima. Calma aí. Eu tenho que fechar a porta para eu poder andar nele. E vamos lá. O interior desse também é bem interessante. Só o volante dele que está meio esquisito. Parece que o volante está quebrado, galera. Mas eu juro que não fui eu que quebrei. Galera, esse carro anda muito rápido. Olha a velocidade disso. Ah, vou cair no rio. Uh, ele conseguiu sobreviver ao rio. Beleza. Ai, bati. Agora veio. Agora eu bati. Deixa eu sair daqui. Vou ter que chamar um guincho para tirar meu carro daí. Mas eu queria muito descobrir como que eu uso as bombas nos carros. Será que eu posso colocar a bomba dentro do carro? Esse é um Shelby. Acho que é um Shelby. Vamos entrar nele no banco do motorista. Ah, esse interior. Está bonito. E aí, se eu abrir o inventário do carro? Não dá para abrir o inventário do carro. Eu queria ver se tinha algum jeito de carregar essas bombas nos carros. E fazer eles soltarem elas por aí e explodirem tudo. Oh, galera. Achei uma vila. Para ir até a vila, eu vou usar o meu carro SmartJance. E aí, acho que ele até é um carro elétrico. E vamos lá nessa viagem. Oh, tem um mini iPhone. Aldeões, olha o meu novo carro. Ai, 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 ai. Bati na cerca deles. Eu agora tenho um Smart. Um Smart que eu vou estacionar dentro da vila, bem aqui. E a próxima garagem que eu vou construir vai ser uma garagem de ouro. Mas é isso aí. Esses eram os carros que eu queria testar hoje. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seja membro do canal, clica no botão azul que está aparecendo embaixo e me apoia. Para eu continuar produzindo esse conteúdo com cada vez mais qualidade. E vocês ainda ganham figurinhas personalizadas para usarem nos comentários. Assista o vídeo que está aparecendo aí do lado que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, falou e até a próxima. Fuuuui!